Então, você tem esses 26 esportes que têm muitos benefícios por eles terem esportes olímpicos. Tenta ser presidente do Kabad. E se eu apresentar alguns argumentos para o Kabad se tornar um esporte olímpico, não tem nenhuma chance. A Índia são um bilhão de pessoas. Um sexto da população mundial. Quantos esportes dá a Índia nos programas olímpicos? Isso não é justo. E vai mudar? Acho que não. E a pretensão do Comitê Olímpico Internacional vai por água abaixo. Tá bem. Para nós encerrarmos, nós temos duas perguntas. Vamos contemplar uma pessoa da internet, uma pessoa do público e depois o comentário final, o professor Lamartine. A pergunta que vem pela internet, na verdade, tem aqui, parabéns aos dois palestrantes e também ao Confefe, pela organização do evento, por ter permitido esse canal aí de discussão. É do Cristiano Schwarzschneider, presidente da Associação Corville de Atletismo. Eu vou sintetizar a pergunta dele e aí as nossas tradutoras passam para o professor Perra. Tem a ver com a questão do esporte e política no Brasil, principalmente com os políticos. E refere como uma crítica que os nossos políticos ficam mais envolvidos com as discussões partidárias, com colocações de pessoas em cargos, do que propriamente com a preocupação do desenvolvimento do esporte no Brasil. E que isso acaba refletindo particularmente na questão da destinação dos recursos financeiros para projetos esportivos. Então, é uma pergunta no sentido, uma crítica também, como os professores veem isso e a solução que eles ofereceriam para essa situação. Envolvimento demasiado dos políticos, em detrimento dos projetos esportivos na área, principalmente na área pública. Então, qual é a pergunta, na verdade? Então, na verdade, por que a educação é tão importante para o esporte? Porque os valores éticos são centrais e definem o esporte. Então, se você não respeita e não estimula esses valores, você vai matar o que você diz que você ama. Por exemplo, turismo na Grécia. Grécia é um lugar maravilhoso. E quando eu era aluno, eu fui pela primeira vez e foi deslumbrante. Especialmente comparado com a Inglaterra. Então, eles começaram a fazer uma propaganda da Grécia em relação ao turismo. E é o segundo país mais vinculado na Inglaterra para turismo. Então, quando ele viu nos anos 60 e 70 o que ele poderia encontrar na Grécia, é o que eles fazem a propaganda lá na Inglaterra. Com todos os coqueiros, o céu azul, algumas duas ou três pessoas andando pelas ruas, o mar maravilhoso. Mas quando você chega lá, agora, hoje em dia, não existem 37 milhões de pessoas na praia e você não consegue nem lugar para ficar. Então, o que aconteceu? Eles mataram. Eles pensam que eles amam, eles pensam que é tão bonito, você tem que ir lá. Mas é uma contradição, na verdade. Na verdade, é bonito se você não for lá. Então, você precisa de uma política racional. Na antiga Yugoslávia, eles tinham uma política. Na costa marítima, apenas tantas ruas por quilômetro. E na Yugoslávia tradicional, você tinha uma regra muito interessante. Na costa marítima... Só podia botar alguns hotéis a cada quilômetro. Ou eles colocavam alguns pequenos... Pousadinhas. Era um turismo racional. Na verdade, eles não interferem com a costa. E é a mesma coisa com o esporte. Se você não for cuidadoso... Você vai estragá-lo. Você necessita de valores educacionais e valores éticos a fim de mantê-los. E depende da gente, porque pertence a nós. Não pertence a eles, pertence a nós. E se a gente não honrá-los e não cuidar deles, isso vai tudo ser estragado. Ok. Uma pergunta do público, Sr. Jorge. Microfone, por favor, para o Sr. Jorge. A gente consegue ouvir. Não, mas é que tem... Jorge, é que tem a internet. Tem a questão da internet. Ah, tá. Bom dia. É um prazer muito grande encontrar o professor Jim Perry 21 anos depois, que eu tive a verdade de ouvi-lo na Academia Olímpica. É um prazer te conhecer depois de tantos anos, 21 anos depois, na Academia. E eu concordo com 100% do que ele disse. I do agree 100% of what you've said. No entanto, eu trabalho com duas áreas aparentemente incongruentes. However, he works with two different areas. Marketing e educação. He works with marketing and education. Nós estamos falando de esporte que atua em três grandes negócios. Nós? Você? Não, nós estamos. Ah, so we're here talking about sports based in three pillars. Entretenimento, Entertainment, Educação, Education e Saúde. And Health. O Comitê Olímpico Internacional hoje, The International Olympic Committee nowadays, se preocupa com entretenimento, worries about entertainment, que é onde atinge a maior parte da população in which they can reach the majority part of the population and where the money is. Agora está se preocupando um pouquinho com a educação. Nowadays they are a little bit concerned about education. E a educação e esportes são muito tradicionais. However, education and sports are very traditional. Transformar o esporte para passar uma mensagem educacional é tão difícil quanto transformar a educação. To make a change in sports to be educational approach is as hard as the education aspect of it. A proposta dos Jogos Olímpicos da Juventude podia avançar um pouco mais. So the Youth Olympic Games proposal could be expanded a little bit more. Por exemplo, Equipes de países Equipes coletivas serem misturadas também. Different teams could be mixed up from different countries. And how to solve how to solve the financial investment in education using esport. big questions tough questions I like your academy badge well done and I didn't think we were that old see 21 years geez okay there's nothing wrong with marketing nothing wrong with business and that's not just for sport if you're running a church if you're running a church it's not just about God you know you've got a building to maintain you've got to keep the money coming in you've got to keep the money coming in you've got to pay people to look after the place and to perform functions so there's nothing wrong with marketing your church there's nothing wrong with running your church as a business but the main value of it is God but what are they doing with it? there's nothing wrong with the IOC being good at marketing and good at business and making a lot of money and making a lot of money and have a good marketing about sports but what are they doing with it? but what are they doing with it? now not too long an explanation but you know what Blatter's doing with FIFA you know what Blatter's doing with FIFA he has billions billions of dollars he has billions of dollars but he's clever so he spreads it around but he's clever so he spreads it around he's bribed everybody he's bribed everybody how can a man like that be elected? how can he be elected? and he was elected 97% or something 90% in favor of Blatter it's because he grease everybody gives everybody benefits and he can do that because he's got so much money just so much income from FIFA so much income from FIFA okay the IOC similar problems at one stage with TV income no COI and not being clear what was happening to this income with the TV where was it going? but they cleaned it up a bit and they cleaned it up a bit a solidaried olímpica is a fantastic thing a solidaried olímpica is funded by olímpic profits it's a great thing it spreads the money around not for individuals in their bank accounts it spreads the money around to countries for development it spreads the money around to countries for development the central value is for development and if the olímpic spends its profits in the pursuit of ethical sports and educational sports that's right hold on a second slow down Jim slow down sorry I'm getting excited now I've noticed